Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil abrir conta no banco aqui né levar o menino Salles pra fazer a conta dele mas aí se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho nas notificações pra você não perder os próximos vídeos e deixa o like, deixa o like mano, é muito importante gente, deixa o like deixa o like que ajuda pra caramba, então bora lá abrir essa conta aí e se liga esses móveis aqui ó, já dá pra você começar a casa já aí já vou, já aqui ó, mobília a casa sem fazer nada coxão, sofazão, pá coxão, sofazão então tamo indo aqui no Bank of America agora, vou entrar lá pra abrir a conta Olá, Nero Olá, o nome é Nero? Ah, Nero, né? Claro Por favor, por favor, eu vou pegar algo pra você Ok, obrigado Fala para o caso? Claro que sim Eu sou tatuador Ah, e você faz tatuagem? Não onde? Nunca Brasil, São Paulo No Brasil, mas estás cá agora? Sim, cheguei ontem de ontem E estás a fazer tatuagem onde agora? É assim, eu sou youtuber Mas eu também sou tatuador Ah, ok Só estás agora aqui a fazer tatuagem pra pessoas? Não, tô gravando o meu dia a dia, mas vou começar Ah, eu vou entender como é que vai fazer tatuagem aqui porque precisa de liberação Licença talvez Licença Se quiseres, vais ali ao Seven Tattoo Guy Ah, a gente foi lá A gente foi lá A gente foi lá A gente foi lá É esta, ok? A conta tens que mantê-la com 1.500 dólares diário se não vai te cobrar 12 dólares mensual É a conta que a gente abre para quem não tem o taxa de nem o social Tá, o mínimo é 1.500 dólares É tipo para não te cobrar uma taxa, entendeu? Exatamente Se não é 12 por mês É porque eu vou abrir com 700 dólares Tá bom A conta é de graça os primeiros 2 meses se eu também não te cobra nada Até lá você tem quanto tem 1.500 Exatamente Só tecnicamente desde aí mais ou menos 3 meses para fazer ou depois o depósito de 1.500 dólares Se não no terceiro mês vai começar a cobrar os outros Não, até lá vai ter esse dinheiro É porque vai entrar... É porque assim, no Brasil o YouTube paga pelo Paypal Só que eu acabei de criar uma conta Paypal daqui Aí vai vir em dólar e eu transfiro para cá É a primeira opção lá do Paypal são vocês Quantos seguidores é que tu tens no YouTube? 823.000 Uau, muito mais Mais de jeito A galerinha Tu tens o Instagram e tudo? Tenho, tem 200.000 lá Tens que me dar o Instagram ou coisa? Instagram Sales Ah, escreve aí Deixa eu ver o teu passaporte para começar a abrir a conta Desculpa Tens uma direção também ou não? Tem o que? Uma direção aqui Sim, sim, sim E o número de telefone, tudo? Sim, sim, sim Ok, apontamento... Ah, em direção 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 Sabe com o português? Não, relaxa Eu estive lá Eu estive em Lisboa Em Lisboa uma temporada Mas estive também em Porto 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 é outra Eu fiquei na casa de um casal que ele é francês e ela é portuguesa Nossa, eu amo Portugal É bom É bom É bom Então, o povo de Portugal é muito alegre É muito... É... É o socialismo do lado... Lado dos pênis Eu tenho um público de Portugal muito grande, velho É? É só Portugal Salve oficial Ok Então isso é o teu Instagram? É meu canal Agora... Ok, aponta a mim também Que quer isso Desculpa Não, não Ou depois precisa da tua informação, né? Só quero o teu... Phone number Ah... Email E tá bom pra agora Ou depois aponta a mim Canal do Saris Ó, vocês querem saber como é que cria a conta e tudo mais? Canal do Neru Se inscreve lá Vem aí, se inscreve Tá aqui embaixo na descrição Eu vou lembrar Tu é que faz os vídeos? Faço tudo No que eu faço nos vídeos? É o meu dia a dia Mas é assim... Não, não... Se você faz os seus vídeos mesmo Você edita Não, não, não Tem equipe de edição, velho Tu tens alguém que faz pra ti? É... Mas quando começou era... Mas quando eu comecei era eu, é Na verdade eu edito Mas eu tenho uma equipe pra tomar conta Tomar conta É mais prático, né? Yeah Então gente, pra abrir a conta no banco é super fácil É só trazer o passaporte E você tem que ter um endereço, né? Pra chegar o seu cartão, né? E já tá, mano E dinheiro E dinheiro, né? Depois você tá pelo menos... Tem que trazer pelo menos 100 dólares pra colocar na conta Você tem que ter 1.500 dólares na conta Pra não cobrar nada Agora se você não tiver... Se estiver abaixo disso eles vão te cobrar 12 dólares por mês Então... Tá de boa Fui pedindo perdão Ok Agora eu conheço o fone aí Ao lado do Vermelha Mas a câmera A para trás Sim? Sim Aí você vai Double tap Dois toquinhos Não Não Não, isso é... Tecnologia elétrica Ok Então... Depois eu tenho o que quiseres Inglês é por sombrio Sim 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 Põe o teu pin do teu cartão débito É tu 24 4 4 6 Isso é como pode ver Não pode dar, né? 1 1 Ah, o pin não tá certo É Acho que por isso é só 5 Ah tá Ok Se eu faço uma companheira da Rachel Não 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 é que não é É o senho do cartão O senho do cartão É o senho do cartão Enter Super fácil Já depositou aqui 1000 dólares na conta mentira Documentação Fala da carteira Ah, um lance interessante É que Com a conta de banco aberto Você já consegue tirar a carteira de motorista lá em Nova York Neru fez um esquema ali, entendeu? Se quiserem que ele grave um vídeo só sobre a carteira Um específico Que eu acho que todo mundo vai querer dirigir aqui Deixa o like e comenta aqui embaixo Exatamente Comenta aí se vocês querem ou não ver É porque se você não quiser tirar O tutorial definitivo de como tirar a carteira nos Estados Unidos Rápido e fli... Rápido e flício Rápido e flício Que idiota é esse? Que idiota é esse? Que palavra é essa? Onde é que você aprendeu isso? Eu sou idiota Então vocês viram aí, gente Super tranquilinho pra abrir a conta, né? Teve nenhum problema ali, né? Só o Sales que... Ele errou a senha lá na hora de pôr lá umas duas vezes Aliás, eu acho que o sistema bugou, né? Porque ele falou que ele digitou certinho lá E eu vi ele digitando lá e tinha dado match os dois Mas fora isso, bem de boa ali, né? Já ativou o Apple Pay também ali do iPhone dele, né? Bem bacana, vocês viram lá que só encostar na máquina ali Que o bagulho já reconhece seu cartão já na hora, né? Muito louco essa tecnologia Aí uma informação legal que o... Que o Mario deu pra nós é Que ele consegue tirar a carteira de motorista dele de Nova York Que com o endereço de New Jersey Essa daí eu não sabia, né? É uma informação muito útil pra quem tá chegando, né? Por enquanto, é... Os imigrantes indocumentados não conseguem tirar, né? Não conseguem tirar a carteira Quando estão fora do prazo do visto, né? Isso em Nova York Mas a partir de dezembro Como já passou no Congresso, né? A nova lei, né? Então a partir de dezembro vai poder, né? Mas assim, quem tá chegando agora A primeira coisa que tem que fazer Depois que abrir conta em banco, né? Comprar seu chip É tirar a carteira de habilitação, né? Porque é muito importante você ter a carteira aqui Facilita muito a vida Na questão de arrumar trampo E tudo mais, né? Então, como o Salles disse Se vocês quiserem ver aí Coloca nos comentários aí Que eu levo ele lá pra tirar a habilitação dele, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente É que também dá pra fazer o cartão de crédito, né? O que acontece? Você pode fazer um cartão de crédito Colocando um depósito de 300 dólares lá, né? E aí eles já fazem o cartão pra você Mas o Mario explicou pra gente Que pra você construir crédito na América Você precisa de um Tax ID, né? Então é bom você ter o Tax ID primeiro Pra depois fazer o cartão de crédito Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou já sabe Deixa o seu like, né? Muito importante deixar o like E se inscreva no canal se não for inscrito ainda, tá bom? Lembra de ativar o sininho Pra você não perder as notificações Dos vídeos que saem todos os dias Às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Então, muito obrigado por assistir Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neiru E te vejo amanhã Bye, bye!